Xeli News, tudo limpo Xeli News, tudo limpo Xeli News, tudo limpo Xeli News, tudo limpo É bonita, de manejar a chanço que já se bala É bonita, de manejar a chanço que já se bala É bonita, de manejar a chanço que já se bala Yalala, não perdo da puta Yalala, não perdo da puta Amorá, amorá, amorá Xeli News, do Colimbo